Salve, salve pessoal! Estamos aqui em mais um vlog do canal. E quem é novo aqui e está chegando agora, eu explico. Toda sexta-feira, 8 da noite, rola vídeo novo aqui no canal, onde eu respondo dúvidas e perguntas dos inscritos. E no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto que muitas pessoas já enviaram perguntas em diversos vídeos aqui, que é a respeito de compras da China. Afinal, eu costumo fazer bastante unboxing e review de produtos enviados lá da China. E uma pergunta muito comum são de pessoas querendo dicas e informações de como comprar da China pela primeira vez. Afinal, quem nunca comprou da China sempre fica com aquele medo, com aquela desconfiança de algum site, será que o produto chega, será que não chega? Por isso nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas que podem ajudar você aí que nunca comprou da China. E como o assunto é compras da China, vou falar a respeito do Valentine's Day, que é o dia dos namorados no mundo todo. No Brasil, o dia dos namorados é comemorar dia 12 de junho. Porém, no mundo todo, o dia do amor, o dia internacional do amor, é dia 14 de fevereiro. E com isso, rola muita promoção legal, especialmente em sites chineses. Então, vamos às dicas. Quem nunca comprou da China? O primeiro passo para perder esse medo e saber como que funciona todo o sistema, questão de entrega, tempo que leva para chegar o produto, enfim, a dica é uma dica bem simples. Que é assim que eu comecei comprando de sites que eu nunca conhecia, que eu fui fazendo testes e conhecendo melhor como funciona o sistema. É fazer uma compra pequena. Sim, é possível comprar muita coisa na China com preço bem barato, de 5 dólares, 10 dólares, até mesmo de 1 dólar. Exemplos de produtos baratos que você precisa são inúmeros, como pendrive, cartão de memória, cabos, adaptadores, enfim. Faz uma comprinha pequena primeiro, para entender como é o processo de pagamento, formas de pagamento, como que funciona o E-View, com rastreamento ou sem, e tempo que você vai levar para receber o produto. Dessa forma, você vai conhecendo o funcionamento dos sites, que geralmente é padrão em todos os sites, seja da China ou de qualquer outro país, e assim você vai ficando mais confiante para fazer compras maiores. Essa é a dica aí para quem nunca comprou da China. Faça uma compra pequena, de um valor bem baixo, de um produto que você está precisando aí, e dessa forma você vai perdendo o tal do medo de comprar pela internet de sites estrangeiros. Então, vamos para o computador aqui, vou jogar a minha imagem para o lado direito, e vou mostrando para vocês algumas promoções bem legais aí do Dia dos Namorados Internacional, que é dia 14 de fevereiro, para você conferir e aproveitar. Então, vamos lá! E para começar aqui, galera, vou já cair na página de promoções da GearBash. Estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser conferir. Está com uma promoção bem legal, que eles vão sortear, de forma aleatória, seis clientes aí que fizeram compras acima de 40 dólares. As informações estão aqui nessa página, foi traduzida automaticamente aqui pelo Google. Então, é interessante as compras entre 9 e 20 de fevereiro, 40 dólares, acima de 40 dólares, estão qualificadas aí para estar concorrendo a esse sorteio. Aqui, o site forma ainda que os vencedores será publicado, a lista de vencedores será publicada no dia 21 de fevereiro, no Facebook oficial da GearBash. E aqui, rolando para baixo a página, você vai encontrar muita oferta, muita promoção legal, seja de smartphone, câmeras de ação, tem umas bem baratas aqui por 67 dólares, aquelas pulseiras que medem a pulsação e batimentos cardíacos e contos os passos, bem legal para saber a tua queima de caloria, até tem uma, bem interessante. Então, tem bastante coisa legal, tem ofertas aqui de 5 dólares, 4 dólares, aqui no site diz que tem até ofertas de 99 centavos, aquilo que eu estava falando, para quem nunca comprou pela internet, comprar por uma promoção, algum produto por 99 centavos, é uma maneira de estar conhecendo o site, perder aquele medo de comprar pela internet, então vale a pena estar conferindo aí, essas promoções, e fazer sua primeira compra aí talvez, e perder aquele medo da internet, e comprar bastante coisa legal, com preço bem interessante lá de fora, tá ok? Então é isso pessoal, essa foi a dica de hoje, esse foi o vlog rapidinho dessa sexta-feira, trazer dicas e informações de produtos lá da China, para você aproveitar. E claro, se você tem alguma dúvida ou pergunta, deixe seus comentários aí abaixo, que eu vou estar respondendo a todos, e claro, não deixe de compartilhar o vídeo, e deixar aquele seu joinha, aquele seu like de costume. Abração pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!